Então, o Setembro Amarelo é uma iniciativa, uma iniciativa que surgiu no Brasil em 2015, junto com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e o objetivo é o quê? Debater o tema suicídio, o que pode ser feito hoje como prevenção, quais são as estatísticas que a gente tem no Brasil e no mundo relacionado a esse assunto, quem mais se suicida, quais são os principais motivos, as principais causas de suicídio, as principais formas, e essa roda de conversa que o Sesc está fazendo hoje é para a gente escutar, escutar dos ouvintes, escutar das pessoas, o que eles pensam a respeito, o que a gente pode estar fazendo, alertando em relação a isso, como é que a gente pode realmente conscientizar as pessoas de que o suicídio não é uma fraqueza, não é uma covardia, não são pessoas que não têm Deus. Então, tem muitas coisas envolvidas no Setembro Amarelo, e ele vem para reforçar essa importância, e é um mês onde se comemora algumas coisas, inclusive a relação com a prevenção ao suicídio.